Contratação chegando de última hora no Verdão? Você vai ficar surpreso com o que acabou de ser anunciado. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo jóia contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras está muito perto de anunciar a contratação do atacante Arthur. As negociações estão sendo encaminhadas e faltam alguns detalhes para que o acordo seja anunciado de forma oficial. Com isso, uma grande repercussão surgiu em relação ao fato da possível segunda contratação da equipe na temporada. O jornalista Mauro César fez questão de elogiar a contratação do atacante por parte do Alviverde Paulista. Ele destacou que o Palestra vai recomprar um jogador que foi negociado pelo próprio Verdão com massa bruta. O comentarista ponderou que o atleta evoluiu muito e é outro jogador em relação ao da primeira passagem no clube. Antes de te contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. Ainda foi ponderado que devido ao fato do massa bruta ter vivido uma temporada complicada em 2022, Arthur acabou apresentando uma queda em seu rendimento. Para Mauro, podendo jogar sob os comandos de Abel Ferreira e com companheiros de equipe com o maior nível, ele poderá recuperar seu bom futebol e acrescentar demais para o Palmeiras. Para começar, deixo claro aqui que não acho absurdo o Palmeiras vender Arthur ao Red Bull Bragantino, como fez em 2020 por 6 milhões de euros, e comprar o atacante de volta por pelo menos 33% a mais, agora, três anos depois. Clube que com dinheiro pode se dar a esse luxo. Mas que luxo é esse? O de quem vê um atleta seu revelado na base, precisando se desenvolver para ser competitivo no próprio elenco, e resolve negociá-lo por ainda não saber se explodirá, analisou o comentarista. Para o Palmeiras é importante, pois é um jogador de bom nível, que volta e volta mais preparado, volta mais maduro. Outro ponto que eu acho que é interessante observar é que no ano passado o Red Bull Bragantino teve um desempenho muito abaixo do ano anterior, caiu muito, e também o rendimento do Arthur caiu. Jogando num outro clube, mais competitivo, um elenco mais forte, um time que tá pronto. Eu acho que a tendência é ele retomar também um futebol no nível da temporada retrasada, quando ele jogou mais do que jogou no ano passado. Eu acho que é um negócio bom para todo mundo, concluiu Mauro César. Esse foi o vídeo de hoje, o que você tá achando da movimentação do Palmeiras no mercado da bola? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o verdão, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.